Leila Esta é a história de Lady Benedita Lady Benedita bonita A rainha da floresta de Sherwood A amante misteriosa do galante Bandido Robin Hood Bandido Robin Hood Com quem discretamente se encontrava e se amava Abençoados por Freitaque, protegidos por Little John Longe das vistas maliciosas Do perigoso vilão Príncipe João E tentando cobiçar o trono e a coroa Do seu Ricardo Irmão E esquece aí, assim perdia Lady Benedita bonita Para o seu terrível rival Robin Hood O justiceiro Protetor Dois fracos e oprimidos Um bandido Romântico e legal Viril e sensual Viril e sensual Leila O leila Leila Lelelelelela Quero ver todo mundo agora no pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Quero com a ponte.